Eu decidi andar contigo e não vou olhar pra trás Mas a palavra de Deus diz Que aquele que põe a mão no arado Não pode mais olhar para trás Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Quero ser os teus olhos e os teus pés nessa terra Pai, tem sido difícil Pai, tenho andado aflito Mesmo estando assim, eu tenho paz Pois estás comigo A minha esperança está em Ti Por isso estou aqui A Tua destra me sustenta Me faz caminhar mais alto É verdade, Senhor Eu decidi andar contigo Decidi ser os teus olhos Decidi ser os teus pés nessa terra As circunstâncias me desafiam Querem abalar a minha fé Mas firmado estou em Ti Não me abalarei Pai, tem sido difícil Eu confesso, Deus, que tem sido Pai, tenho andado aflito Mas eu digo Mesmo estando assim Eu tenho paz Pois estás comigo Toda a minha esperança está em Tuas mãos A minha esperança está em Ti Por isso estou aqui Estou aqui Firme no Senhor A Tua destra me sustenta E me faz caminhar Mais alto Eu decidi andar contigo Eu decidi ser os teus olhos Eu decidi ser os teus pés nessa terra Eu decidi ser os teus pés nessa terra Eu decidi ser os teus pés nessa terra As circunstâncias me desafiam Querem abalar a minha fé Mas que mais estou doente Não me avalou Pois decidi andar contigo Decidi andar contigo Os amados do Senhor declaram Eu decidi andar contigo Decidi andar contigo Decidi ser os teus olhos Decidi ser os teus pés Nessa terra As circunstâncias me desafiam Querem abalar a minha fé Mas firmado estou em ti Não me avalarei Não me avalarei Não me avalarei Não me avalarei Conta comigo, Senhor Conta comigo, Senhor Aleluia Aplauda o Senhor bem forte Aplausos 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 Sim Aplausos